E a gente começa falando da paralisação dos médicos da Rede Municipal de Saúde de Rio Preto. Mais de 50% dos profissionais estão parados. Os manifestantes querem chamar a atenção da administração municipal sobre as más condições de trabalho da categoria, da falta de plano de carreira e também do déficit de profissionais. Durante todo o dia, somente atendimentos de urgência e emergência serão realizados. É o caso de Beatriz, que conseguiu uma senha para uma consulta durante o dia, mas, de acordo com ela, devido à falta de médicos, o tempo de espera aumenta. É meio complicado, bastante. Você marca uma consulta, aí demora bastante tempo, mas tem que esperar para ver como que vai. Segundo esta médica, a paralisação tem como objetivo reivindicar melhores condições de trabalho e contratação de novos profissionais. Essa paralisação, na verdade, é resultado de um trabalho que nós estamos fazendo, tentando fazer com a prefeitura há aproximadamente oito meses, tentando discutir algumas necessidades básicas do atendimento médico, do atendimento à população e que não estão sendo realmente atendidas. Essas negociações não progrediram, digamos assim. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, 506 médicos atendem as unidades básicas de saúde e o ambulatório de especialidades. Deste total, 280 aderiram à paralisação, mais de 50% dos médicos do município. Diariamente, cerca de 2 mil atendimentos são realizados nas 26 unidades básicas de saúde e um ambulatório de especialidades de Rio Preto. E com a paralisação de mais de 50% dos médicos do município, serão prejudicados. De acordo com a gerente deste posto de saúde da região norte, as consultas pré-agendadas foram remarcadas. Já, de acordo com esta manicure que veio acompanhar o filho, até o ambulatório de especialidades, além de perderem o dia de trabalho, não foram atendidos. Não ligaram para nós, chegamos aqui, porque senão meu filho não tinha perdido o dia, né? E fica complicado para a população. Com certeza. Não somente para mim, para o meu filho, que eu também perco meu dia de serviço, como mais demais pessoas. É sempre um transtorno muito grande para os pacientes, mas também tem que olhar o lado dos profissionais que cobram realmente mais qualidade. A partir das 5 da tarde de hoje, os médicos programaram uma manifestação em frente à Prefeitura de Rio Preto. A Secretaria de Saúde ainda não se manifestou a respeito dessa paralisação. A Secretaria de Saúde ainda não se manifestou a respeito dessa paralisação. A Secretaria de Saúde ainda não se manifestou a respeito dessa paralisação. A Secretaria de Saúde ainda não se manifestou a respeito dessa paralisação. A Secretaria de Saúde ainda não se manifestou a respeito dessa paralisação.